Fala aí E aí a E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Gente, aqui é onde eu tenho aula de economia e, mano, muita pouca pessoa escolheu ter essa aula. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?